Fala galera do YouTube, beleza? Unboxing pra vocês Ryzen 5 4500 do AliExpress. Bom, peguei esse pensador novo antes dessa promoção agora, ele saiu aí na casa dos 300 reais, né? Cheguei a divulgar ele aqui no canal, também divulguei bastante nessa promoção, ele também tava saindo no mesmo preço ali com os cupons de desconto. E creio que muita gente deve ter pego ele, né? Até porque é um processador novo ali, né? Você consegue achar ele novo, como vocês podem ver o meu veio zero bala e ele tem um desempenho... Tá certo que ele rende um pouquinho menos que o 3600, mas assim, pra quem não gosta de pegar usado, né? Que o 3600 você não acha novo mais no AliExpress, já o 4500 você acha ele novo, né? A maioria dos anúncios são ele 100% novo. E como vocês podem ver aí, o meu veio zero bala, veio impecável, né? Novinho, novinho. A gente vai tá testando ele aqui pra ver se ele tem um bom desempenho, já que ele é um processador bacana pra você entrar na plataforma ali, e depois fazer um upgrade ali pra um 5700X, um 5700X 3D. É um processador que tem saída aí no AliExpress na faixa dos 300, e vamos ver aí se ele tem um bom desempenho nos games. Então eu vou colocar ele ali no PC pra ver se ele tá funcionando certinho, e já já eu volto. Bom pessoal, voltei, já tô aqui com o processador instalado, mas antes eu peço que você se inscreva aqui no nosso canal de promoções do Telegram, pra você não perder nenhuma oferta quando eu estiver publicando aqui as promoções. Então se inscreve e fica lá. Caso você não tenha um Telegram, eu também publico essas ofertas aqui na aba Comunidade do YouTube. Mas às vezes ele demora um pouquinho pra notificar. Mas de qualquer forma, se você não gosta do Telegram, você pode acessar o link aí em qualquer vídeo. Eu sempre tô postando o link, a aba Comunidade de Promoções. Você vai cair aqui dentro dessa página e você pode conferir se tem algum produto do seu interesse. Bom, já estou com o processador aqui instalado, ó. Ryzen 5 4500, 6 núcleos, 12 threads. Ele opera ali com boost a 4.2 GHz. Placa mãe, eu vou estar usando aqui aquelas Rock X 370 Pro 4. Placona aí, muito bacana, que tava saindo na casa dos 300 reais. Placa excelente, testei ela com 5700X. Ela tancou o 5700X ali com overclock tranquilo. Se tiver link dela, ela é usada, mas a loja manda sempre muito bem conservada. Se tiver link dela, eu deixo na descrição. Tô usando aqui 32 GB de memória da Gloway, branca RGB, 3200 MHz, CLzinho 16. E a placa de vídeo vai ser RX 6600M, que tem o mesmo desempenho da RX 6600, tá pessoal? E também tô usando aqui o Rebar, tá? O Rebar tá habilitado. Então vamos ver se o 4500 consegue levar bem a RX 6600M. Levando bem ela, vai levar a RX 6600 ali. Ambas tem a mesma performance. E então confiram todos os testes e daqui a pouco eu volto. Primeiro game do teste, BF2042. E estamos rodando o game aqui em Full HD, Preset do baixo e o campo de visão tá em 105. E aqui no BF tivemos uma média de 104 FPS. Vocês podem ver ali que a nossa placa não tá sendo usada no máximo. Ali cerca de 70, 80% de uso. Mas o processador tá entregando aqui uma boa média de quadros na casa dos 100 FPS. E lembrando que eu tô no baixo, se você colocar no médio ou no alto, aí sim a nossa 6600M vai ficar com uso máximo. Mas como eu tô testando no Preset competitivo, a gente tá tendo aqui uma boa média ali na casa dos 100 FPS. A gente tá tendo aqui uma boa média de quadros. Próximo game Warzone 3 e estamos rodando o game aqui em Full HD. Preset tá no Preset do básico, que é o baixo do game. E o FOV tá em 120. E aqui no Warzone tivemos uma média de 126 FPS. Então a gente teve uma boa média de quadros aqui, rodando muito bem aí o Warzone. Então a gente teve uma boa média de quadros aqui, rodando muito bem aí o Warzone 3 e 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 o Warzone 3. E aí E aí E aí E aí E aí Próximo game CS2, estamos rodando o game em Full HD, Preset do baixo. E aqui no CS tivemos uma médiazinha de 147 FPS. O game tá rodando muito bem. Nossa placa tá sobrando bastante, óbvio. Tem que ter um processador muito forte pro CS. Mas o processador tá entregando aí uma boa média entre 100 e 200 quadros. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Próximo game God of War, estamos rodando um game aqui em HD, e o preset está entre alto e ultra né, somente as sombras e a oclusão do ambiente está no alto, o resto está no ultra, e aqui no God of War tivemos uma mediazinha de 68 FPS, a gente está rodando bem acima dos 60, o nosso 4,500 está ali cerca de 57, 60% de uso, e está levando a 6,600M aqui no seu máximo. Próximo game Resident Evil 4 Remake, estamos rodando um game aqui em HD, e o preset está quase tudo no máximo, está passando para vocês aí, e aqui no 4 Remake tivemos uma mediazinha de 70 FPS, a gente conseguiu aí uma boa média de quadros, e essa 6,600M está sendo usada no seu máximo. Próximo game The Last of Us, e estamos rodando um game aqui em HD, também estou usando aqui o FSR3, no caso estou usando o native AA, e a geração de quadros, o native AA, ele mantém ali a resolução Full HD nativa, e a gente tem a possibilidade de usar a geração de quadros, e o preset está no preset do alto. E bom pessoal, com essa configuração, tivemos uma mediazinha aí de 66 FPS, então a gente está atingindo aí uma boa média de quadros, rodando aí no preset do alto The Last of Us. Estou ouvindo eles. Próximo game Horizon Forbidden West, e estamos rodando um game aqui em Full HD, e o preset está ali entre médio e alto, está um preset personalizado, e aqui no Horizon tivemos uma mediazinha de 70 FPS, então não tem nem o que dizer, está rodando muito bem aí, nossa placa está sendo usada no máximo, o 4500 está ali, cerca de 60, 70% de uso, e o game está rodando muito bem aí, nessa configuração. Próximo game Ghost Of Tsushima, e estamos rodando um game aqui em Full HD nativo, sem nenhum método de upscale, e o preset está ali no alto, e as texturas no muito alto. E aqui no Ghost tivemos uma mediazinha de 76 FPS, está rodando bem acima dos 60, placa no uso máximo, e o 4500 aqui está levando de boaça aqui a 6600M. que se 真的S a rodando de boa! Tchau. Próximo game, Hellblade 2, e estamos rodando o game aqui em Full HD, estou com o FSR 3 em qualidade, e o preset está personalizado, algumas coisas no médio, outras no baixo, outras no alto, vai estar passando aí para vocês. E aqui no Hellblade tivemos uma média de 58 FPS, então já dá para você jogar e zerar o game aqui tranquilo. Mas também você tem a possibilidade de ativar o mod FSR 3, tem vídeo aqui no canal, onde eu vou mostrar para vocês aí, eu vou ligar o DLSS junto com a geração de quadros, e aí a gente já tem uma média de 90 FPS, então já tem margem até para você subir um pouco a qualidade gráfica, aumentar algumas coisas ali para o preset do médio, jogar o game mais bonito, ou até você tem a possibilidade de aumentar a resolução ali para 1440p. E aí 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 Bom pessoal, voltei falando sobre o consumo total dessa configuração, ficou na casa dos 223 watts, o que é surpreendente. Então uma fonte de 400 watts já dá conta dessa configuração, então vocês veem que é uma configuração bem econômica aí, para quem não gosta de gastar muita energia, né? E falando sobre processador, é um processador bacana, que dá para você combinar ali com a 6600, uma 3060, que ele vai levar muito bem aí. E é um processador aí, para quem quer entrar numa plataforma mais atual, ele tem um bom custo-benefício ali, junto com o 3600, só que o 3600 é usado, né? Ele já é novo, para quem quer pegar um processador novo, ele está com um excelente preço. Infelizmente, não tem link dele com o preço acessível do AliExpress, né? Você só consegue pegar ele mesmo só em promoção, mas vai ter na descrição aí, aqui do Brasil, ele já com cooler, com garantia, ali da Kabum. Também vou deixar a placa-mãe, placa-mãe, o pessoal esgotou praticamente todos os estoques nessa promoção do Dia dos Namorados. Mas também, quem quiser uma opção com desempenho semelhante a ele, né? Quer dizer, desempenha até um pouco melhor. Na descrição, eu não sei se ainda vai ter o cupom de desconto, tem o 3600, saindo ali na faixa dos 300 reais no AliExpress, ok? Também vai ter link na descrição de outras opções aí, é só você conferir a descrição e o primeiro comentário fixado. Vou indo nessa, forte abraço e fui!